Um filme que é uma delícia assistir, Jerry e Marge tiram a sorte grande. Recado importante, tá chegando? Conhece o canal? Legal. Não conhece? Legal também. Então vai conhecer e se gostar, se inscreva. Nós temos vídeos longos, como este daqui, e vídeos curtos, que toda segunda e sexta vão ao ar. E os vídeos longos, quarta. Então, se inscreva no canal e, importante, se gostar, dê um like. Olha, pessoal, este filme, quem curte cinema, este não é um filme de arte, nem é um filme profundo. É um filme que diverte, é um filme gostoso de assistir. Estava eu lá, andando pelos serviços de streaming, e eu vi esse filme na Paramon. E eu assisti. É uma graça de filme. É recente. É um filme de 2022. E é baseado num fato real. Olha a história. E aí você vai perceber porque eu gostei. Você, eu, eu acho que nós temos coisas parecidas. A gente sempre sonha com um dia tirar a sorte grande, ganhar um prêmio, ganhar na Mega Sena, ganhar na loteria e resolver os problemas financeiros que a gente tem. É muito comum. Pois é, bom, eu acho que é comum. Eu, pelo menos, eu não sei você, mas eu, de vez em quando, me dá esse sonho e até eu arrisco um palpite aí pra ver se eu acerto, né? Nunca acertei. Mas, enfim, que aí sabe, né? Um dia, e aí a história mostra um casal, os filhos já estão casados, o homem trabalha na mesma empresa já há 40 anos, já está com idade. E ele vive numa cidade sossegada dos Estados Unidos, e ele trabalha na área de estatística, fazendo contas, fazendo trabalhos de pesquisa pra empresa, etc. E aí, um belo dia, ele está preocupado, ele é chamado e ele é informado que, pronto, está na hora de você se aposentar. Mas ele fala, não, mas eu estou bem e tal. Não, não, você merece se aposentar. A empresa acaba com a área dele e ele, então, está aposentado, está desligado. Aí ele pega o dinheiro que tinha guardado, que estava tudo aplicado, vai pra casa e começa a vida de aposentado. Mas ele não acha graça. Ele gosta de fazer, de trabalhar, de pensar coisas e não tem o que fazer. O filho dá pra ele um barco de pesca pra ele ir pescar. Ele já faz um monte de bobagem logo de cara. Ele não dá certo. A vida dele não é essa, não tem nada a ver. Ele tem tudo arrumadinho. A esposa começa a ficar estranhar, porque ela também tem a vida toda arrumada. De repente, está lá o marido em casa o dia inteiro, não tem o que fazer. Fica zanzando de um lado, zanzando pro outro. Então, as coisas não caminham bem. Ele está triste. Aí ele está na cidade tomando um café. Ele vê um folheto. Ele pega. É um folheto falando da loteria. E ele lê lá as condições do concurso, como é que funciona. Ele olha, ele pensa e começa a fazer umas contas. Ele era um grande estatístico, um homem que conhecia muito matemática, cálculos. E ele percebe que aquele jogo tinha uma falha. E que tinha um jeito de ganhar sempre. E ele resolve arriscar e fazer as apostas, usando o dinheiro que ele tinha da aposentadoria guardado, para poder... não podia jogar um jogo só. Tinha que ser muitos jogos, porque a probabilidade indicava que a pessoa ganharia. que aquele tipo de loteria permitia isso. Nos Estados Unidos, não existe, como aqui, algumas loterias. Existem muitas. E a Kelly, em especial, dava chance, tinha esse erro estatístico que ele percebeu. Porque ele era gênio em contas. Gênio na matemática. E aí, resumindo, ele ganha. Ele ganha. Mas assista o filme que você vai curtir. Ele ganha e começa a fazer dinheiro. E ele esconde, porque ele não quer que a esposa saiba que ele está apostando. Ele se sente... ele faz tudo escondidinho. Mas ele começa a ganhar, começa a ganhar. Um dia a esposa descobre. E aí ela se encanta com a ideia. E eles começam a apostar juntos. Porque ele faz um monte de apostas. E depois tem que conferir. Uma por uma, para ver qual que deu certo. Qual que foi premiada. Ele não está preocupado em ganhar o grande prêmio. Ele quer ganhar todos os prêmios intermediários. E ele consegue. Bom, a história vai. Aí ele vê que a cidade está indo à falência. E ele faz uma empresa de apostas. Em que todo mundo da cidade entra para jogar junto. E eles começam a ganhar tudo o que tem. E aí, assista ao filme que você vai se divertir. Interessante. Baseado num caso real. Que aconteceu. É verídico. Tempos depois, essa loteria... Não adianta ficar animado e querer ir lá para os Estados Unidos e tal. Porque essa loteria aí parou. Suspendeu os jogos. Porque tinha essa falha. Mas até isso acontecer. Muita coisa rolou. A cidade se transformou. E a vida desse casal foi outra. Vale a pena assistir. O nome do filme é... Jerry e Merge tiram a sorte grande. No Paramount. Filmão. Pessoal, nós é que somos os artífices de nossa sorte. Nós podemos construir diferentes realidades. Mas não custa desejar, né? Boa sorte. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto